Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, finalmente vamos para o último jogo, o oitavo jogo dessas oitavas de finais galera Isso mesmo, a partir do próximo jogo já começaremos as quartas de finais desse lindo campeonato que tá sendo Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se já é, compartilha daquele gostei galera Curte nossa página no Face, é bem importante quando a gente bater 2 mil seguidores na página do Face E vocês vão ter uma surpresa galera, é sério, então curta a página do Face Eu sei que ela tá meio parada, eu tô meio que sem tempo pra mexer com ela Mas bem breve galera, tão bem breve aí, eu vou começar a focar naquela página do Face também Então vai ser bem legal, então se a gente bater 2 mil seguidores lá, vocês vão ter uma surpresa bem legal galera Tanto lá quanto aqui galera, então segue lá, entra no grupo do WhatsApp, é o link aqui na descrição galera Bem legal também o grupo lá, o pessoal é muito gente boa, qualquer dúvida o pessoal explica lá pra vocês Também dá uma olhadinha nos canais aí dos parceiros galera, tem bastante amigos aí, companheiros aí, lá do grupo principalmente Que tá na descrição aqui desse vídeo aqui, dá uma olhadinha no canal deles lá pra dar uma força E sem mais delongas, vamos pra esse oitavo jogo dessa quarta temporada dos olhos escritos Lembrando, esse é o último jogo das oitavas de finais O próximo jogo já vai começar as quartas de finais e vamos conhecer os times que irão jogar hoje rapaziada Vamos ver com quem eu vou jogar hoje E eu vou jogar rapaziada com o time do escrito Maison Max O nome desse time aqui é Novo Império Ele tem Endonogo, Fubuki, Teres, Tobitaka na defesa No meio de campo, Dilla, Edgar e Kinozimaki E no ataque, ele tem Afrodi, Nagumo e Suzuno Então esse aqui é o Novo Império do escrito Maison Max E vamos conhecer contra quem a gente vai jogar hoje E vamos jogar hoje contra o time do escrito Inaknazuma E o nome desse time aqui é Inak Eleven E ele vem com Endonogo, Kariya, Kirino, Kabeiyama na defesa No meio de campo, Suzuno, Afrodi, Kido e Nagumo E no ataque, ele tem o Hiroto, ele tem o Fubuki e ele tem o Goenji Então esse aqui é o Inak Eleven do escrito Inaknazuma E boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como tá sendo os jogos dessa quarta temporada Tá muito legal, galera Deixa no comentário se vocês estão gostando também Boa sorte novamente aos dois times Que vença o melhor Lembrando que esse aqui é o oitavo jogo das oitavas de finais Da quarta temporada do duelo dos inscritos É o último jogo das oitavas de finais E o próximo jogo já começaremos as quartas de finais Que estamos indo de encontro ao final do campeonato, rapaziada Eu peço pra vocês que deixem o like, galera Comentem bastante o comentário de vocês É muito importante, galera Cada vez que vocês deixam comentário, galera É melhor pro canal E também, galera Sem querer pedir muito Mas, galera O sininho, galera Não esqueçam de clicar no sininho Eu sei, bastante gente mesmo clicando no sininho Tá recebendo notificações Mas é muito importante clicar no sininho também, né, velho E vamos já tentar um ataque aqui Com o Fubuki, velho E já driblamos um ali Já vamos pro ataque, velho Vamos, Fubuki Olé E eu vou pra cima E eu vou pro meio E eu vou pro meio Lobo lendário Boa Lobo lendário versus Gotohandovir E é gol E o Endonado O Lobo lendário do Fubuki Caçou a Gotohandovir 1 para o novo império do Meizu Max 0 para Inaki Level Do Inaki Nazuma Lembrando, galera Que a Gotohandovir Foi o próprio inscrito Que pediu pra colocar, hein, galera Então Dança de fogo Já vamos tentar o ataque de novo aqui Agora com a Frodite Boa Ai, deu ruim Vai, 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 time Ô, louco Vai, Edgar Agora Pia da mãe Deu ruim Prime Legend Muito forte essa técnica Velho, é muito forte essa técnica É, velho Vamos aqui De Kraytel Varrando E é gol Toma lá Da Ká E 4 da partida 1 para Inaki Level Do Inaki Nazuma 1 para o novo império Do Meizu Max Aos 5 do primeiro tempo Toma lá Da Ká Que jogo já começou Como? Pegando fogo Daquele jeito, velho Cê é louco Vamos, Mark Boa Pega nóis Grand Verri Muito louco essa técnica Velho É muito bonita Essa técnica Visualmente Mão Fantasma V É gol 2 para o novo império Do Meizu Max 1 para Inaki Level Do Inaki Nazuma 2 a 1, velho Que jogo O jogo já começou Pegando fogo, velho Daquele jeito Olha o fogo Joguei Olha o jogo Joguei E o Iqunose rouba a bola Já toca para o Afrodill Desarmado pelo Gwendy E lá vem o Nato Rufo Ataque mais O Teres Está lá para roubar a bola E a gente já toca a bola Para o End E vamos tentar um long chute Velho Vamos tentar um long chute Excalibu E já vamos com a nossa Excalibu Velho Godohandou Defendeu Velho A Godohandou Do End É muito fraca Nesse jogo Velho Era para ser um pouquinho Mais forte Mas é muito Odel Você é louco O Quirino é muito ignorante Joe Olha o lobo Perdi a bola Para o Quirino Vai Fubuki Eita Vai Knoze Ai ai Vai vai agora dá Deu ruim Lobo lendário Grande mão Grande mão É gol E não E não Segura o lobo Vamos tentar Vamos tentar aqui Velho Boa Boa Vem da Val De fogo É gol É GOOOOOOOL! Não segura! 3 para o Novo Imperio do Meizuma 2 para Inaki Level do Inaki Nazuma Aos 11 do primeiro tempo, velho! Vamos aqui, Nose! Eita, eu dei caindo o cara errado! Boa, hein, cara! Ai, toque errado! Nossa, cara roubou dois caras no meu time ao mesmo tempo, velho! O cara é bom, hein! Olha, 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 olha! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Na cara doendo, velho! Go-to-braker! Ruptura Celestial! Velo, Ruptura Celestial versus Grande, irmão! Quem vai se dar melhor? Antes de acontecer, deixa eles comentarem o que vocês dizem que vai se dar melhor entre essas duas técnicas agora! Tá falso! E é GOOOOOOOL! Deixa tudo igual! O jogo tá pegando fogo! Que jogo disputado! Que jogo equilibrado! Que jogo difícil! 3 para Inaki Level do Inaki Nazuma! 3 para o Novo Imperio do Meizuma! Aos 13 do primeiro tempo! 3 a 3! Já saiu 6 gols, velho! Nessa partida C! É loupechão! Que jogo! Vamos pelo meio de campo aqui, ó! Vamos tentar a jogada combinada com o Marcos! Olé! Pega nóis! Impulso Unicórnio! E aí! Defendeu o Impulso Unicórnio! Mas ele bateu muito o TP dele! E ele já manda bola pra quem? Pro Hirotinho, velho! O Hiroto é perigo, hein? 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 É muito tapão, velho! O Hiroto é perigo! O Hiroto é perigo! Que jogo emocionante! Eu levo o Pick and Break contra a grande irmão! Nossa, velho! Vai dar muito ruim isso aí, mano! Tá longe o chute! Pode ser que a gente consiga, né? Defender! Boa! Tava bem longe, na verdade! Quase no meio do topo Vamos tentar o contra-ataque aqui, velho Vamos contra- Não! Ô vermezinho de teta Dá pra você tocar a bola direito, vermezinho? Boa, boa, boa Vamos tentar o nosso impacto glacial A gente ia tentar o impacto glacial, né, velho? A gente só ia Alguém com TP aí? Boa, Kubuki! Salvando a gente aí com o Snow Angel Snow Angel Olé! Já que a gente não conseguiu o brilho atômico O impacto glacial, vamos de brilho atômico Brilho atômico versus o Gotohando V E defende! O Endo defende o brilho atômico E agora, opa, quase que era a nossa vez aí Que ruim! Agora! Vai, vai Ô, filha de uma mãe Vem! Vendaval de fogo! Os caras tão colocando pressão na gente aqui, velho Gretel! Gretel! Zarrango! Boa! Defendemos, defendemos a bagaça Já armamos o contra-ataque Eu já toquei a bola E ele carrega seu level 1, level 2 Chute Pegasus! Vendaval de fogo! Vendaval de fogo! Vendaval de fogo! Já usamos duas técnicas com animais míticos aqui, né? O Pegasus e o Unicórnio Furacão de fogo! Furacão de fogo! Tá bem longe o furacão de fogo, velho Vou usar level 1, mano É mais que o suficiente pra defender a técnica do Goen, velho Não, fantasma! Boa! Ai, deu ruim Ai, deu muito ruim Vai, 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 vai Fubuki! Ah, Fubuki não Mano, carrega a Tobitaka desgramado Queda Celestial O Tobitaka demorou pra carregar o TP dele, velho Ih, tô sem TP, só tem level 2 Deu ruim, velho Queda Celestial, velho Martelo da Ira E é GOOOOOOOL E novamente Fata a partida e deixa tudo igual, velho Que jogo emocionante é esse? Quatro para Inakilev do Inaknazuma Quatro para o Novo Império do Meizu Max Que jogo esteeletrizante O jogo tá pegando fogo, velho Que jogo tenso Cê é louco Deu ruim, eu vou disputar com o Fubuki Deu ganhar disputa com o Fubuki É o... Ikaros Eu vou disputar com o Fubuki Deu ruim Dá no meio de novo Ah, não é possível, velho Dá no meio Você não vai passar pelo Teres, velho Caramba, rapaziada Que jogo eletrizante, velho O jogo tá muito bom, né, mano Muito bom, velho Enganei eles E agora vamos tentar o Impacto Glacial, velho Ai, ai, ai Carinha tem... Ai, Impacto Glacial Muito louco Muito louco essa técnica, né, velho Tudo bom Gotohando V Defendeu Deu all-end, velho Ai, ai, ai Eu já tinha apertado o botão, velho Não, 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 não Vai de cá Ainda bem que ele mesmo se atrapalhou, velho Mixi Trounce Janne Vamos lá Tem um Iknoze aqui, filho Velho, que jogo tem Se isso não tá nem no segundo tempo Se tu tá no primeiro tempo ainda, velho O gol só no primeiro tempo, já não Deu ruim LaFlemy Não Flam Hã Kokoa Tometa Oh Uh Keeper Tometa CTP com Endo Tem que ficar ligado Oh, louco Rouba na caruda, velho Boa Ai, 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 ai Toca, toca Agora vai, vamo Afrodir Ruptura do desastre Agora vai Ruptura do desastre Não, ruptura do caos, velho Tô brisando É o caos break, ruptura do caos, velho Ruptura do desastre é do time ogre Punho da justiça E é gol E ele não segura nossa ruptura do caos Cinco para o novo Império do Mesumaki Quatro para o Inak Eleve do Inak Na suma, faltando menos de trinta segundos para acabar o primeiro tempo já dei no meio dele Eu já perdi a bola para o kubuki Ai, 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 vai Teres Mano, alguém com TP pela madrugada Dá, deu ruim Brilha atômico Ih, só tem level 2, velho Vou ter que me virar com level 2, Marcelo da Ira E é gol E que time guerreiro que não desiste nunca Empata novamente a partida, deixa tudo igual Cinco para o Inak level do Inak na suma Cinco para o novo Império do Mesumaki E vai acabar o primeiro tempo, velho O jogo está empatadíssimo Cê é louco, bicho Que jogo é esse? Que jogo é disputado é esse? Vamos com ele Tentar um ataque e com ele A gente é desarmado E lá vem os cara com contra-ataque Mas a gente tem o Teres novamente para salvar a gente no meio de campo Vem Velho, que jogo difícil Que jogo tem esse time deles É muito bom, mano Cinco a cinco, velho Jogo muito disputado Isso que é da hora, velho E acaba o primeiro tempo Cinco para cada lado Cinco para o novo Império do Mesumaki Cinco para o Inak level do Inak na suma E já sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo O jogo está muito difícil O jogo está pegando tudo O jogo está bem equilibrado Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida Até esse exato momento, rapaziada Deixa aí, deixa aí Eu quero ver Não esqueça de comentar, galera O comentário de vocês é muito importante Não esqueça de deixar um like, galera O like de vocês ajuda demais também E compartilha, galera Pega o link do canal aí Cola nas redes sociais de vocês lá Para dar uma ajuda, galera Tem um botãozinho aí, ó De compartilhar, galera Então é só clicar também Escolher uma das redes sociais Para compartilhar para ajudar, beleza? Já vamos roubando a bola aqui, né, mano? Eu acho que eu estou sem nenhum jogador com TP cheio, velho Isso que é ruim, mano Estar no meio do Hiroto O Hiroto aqui nesse jogo é um perigo, você tá louco? Vamos, Tobitaka! Tuma! Se lá vem o Hiroto, eu dou no meio do Hiroto, velho Não vai não, Hiroto Eu vou participar do ataque com o Mark, velho Vamos tentar o nosso Granferry novamente, mano Granferry! 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 Boa! Chegou! Já começamos o segundo tempo, Tomo! Cavalo, velho! Seis para o Nobipério do Mezumax! Cinco para o Inak level do Inak Nasuma, velho! Seis a cinco, mano! Ô, Loto, velho! Ninguém vai pegar a bola dele, não? Vocês são de brincadeira com a minha cara, velho? O Fubuki vai! O Fubuki vai! O Fubuki não vai não! Brilha Atômico! 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 Kura! O maluco passou no meio dos três, quatro ali, mano! Opa! Eu tenho level três! Opa! 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 Uau! Opa! 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 Ô, Loco! Tá abusado o Kirina, hein, velho! Melody Wave! Melody Wave! Vai, vai, vai! Dabal, Gepack! Mano! Pacto Glacial na cara, doendo CTP praticamente, velho! Só tem level 1, não vou nem gastar o level 1 dele, vou economizar. E é gol! E eles teitam, tem que empatar a partida, velho. Você é louco, mano. 6 para Inakilev do Inakinazuma. 6 para o Novo Férias do Meizão Maxi. Ai, 5 do segundo tempo. Mano, 6x6, velho. Você é doido. Opa. Nossa, o Hiro to colocou a bola com tudo. Eu vou pegar. Ah, toca a bola sobrou para ele. Como isso, mano? Vamos, tobe, taca. Vamos, tobe, taca. Toca a bola. Ô, time. Toca a bola direito, time. Pela madrugada. Não, não vai. Não vai. Chega para o Eterno. Vou dar meus... Ai, estou ruim. Mano, está longe, velho. Eu confio, eu confio, eu confio. Mão, fantasma. E é gol. Meu Deus do céu. E vira a partida. 7 para Inakilev do Inakinazuma. 6 para o Novo Império do Meizão Maxi. Os caras tentaram de todos os dias e conseguiram, velho. Viraram a partida para 7, velho. Você é louco, mas vai ficar assim não. Vamos, vamos, Afroji. Vamos tentar o nosso ruptura do caos, velho. Que a gente consegue. Vamos, vamos, vamos. Vamos empatar essa bagaça. Caos Break. E é gol. E deixa tudo igual. 7 para o Novo Império do Meizão Maxi. 7 para o Inakilev do Inakiazuma. Não, aí deixa tudo igual os caras que estão na frente por pouco tempo. Deixa ele ficar pouco tempo só na frente, né, velho. Senão os caras iriam ficar... Os caras iriam se acostumar a ficar na frente, né, velho. Não dá. Sem goleiro. Ai, tava sem goleiro nada. Velho, o Krino não tem chute. Então vou deixar ele ir até o gol se ele quiser. Não tem chute mesmo. Vamos, Knose. Vamos, Knose. Vamos, Knose. Chute Pegasus. Defendeu, velho, ó. Esse alocuendo dele tá com esse pé cheio, mano. Carregado até o talo, velho. Furacão de fogo. Tá bem longe o chute, mano. Boa, tem o inferno mesmo level 1 assim, né, velho. Mão fantasma, Gotohando. Boa indo, boa indo. Isso não pega também, né, velho. Ô, louco. Boa, boa. Ainda tamo com a bola. Olha a falta. 7x7, velho. Que jogo. Vamos, time. Vamos de impacto glacial aqui pela lateral como que ele não quer nada, velho. Ah, noizia, né. Vai de gato. Boa. Ai, velho. Mal. Não, seu velho. Opa, tá impedido. Vamos, vamos de gato. Ai, me ajuda, né, filho? Mas ninguém com o tempo. Prime Legend, mano. Esse chute é muito forte, velho. Caramba. Vai, só tem level 2, mano. Vamos torcer pra dar certo. E é gol. E vira a partida, passa a frente novamente. Oito para Inaki, level do Inaki Nazuma. Sete para nove peras do Maison Max. Aos 18 do segundo tempo. Oita, sete de virada, velho. Mas vai ficar assim, não potei aqui, ó. Eu tenho um Mark, velho. E eu tenho um Grand Ferri pela frente, velho. E eu tenho um Grand Ferri pela frente, velho. Vamos, time. Velho, ah, deu ruim, hein, mano. Os caras não tem, hein. Mano, alguém com o TP, velho. Alguém com o TP cheio, mano. Vamos colocar pressão nesses caras, velho. Olé, passei no meio de todo mundo ali no rifle perfeito. Defeição, não gastou nem o TP dele, velho. Não, 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 não. Ua, não posso enxerar o Hiroto, não, mano. Ai, 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 nem o Kubu. Ah, deu ruim demais, velho. Lobo Legendário. Opa, eu tenho level 3. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Me dá ainda, eu confio, eu confio. E é gol! Amplio pra cá! 9 para Inaki level do Inaki Nazuma. 7 para o Novo Império do Meizomax, velho. De virada, 2 gols de diferença. 9x7 aos 22 no segundo tempo, velho. Você é louco, bichão. Vamos, vamos, vamos. Como que dá, meu time, como que dá, meu time. Eu confio, time. Já foi, não vai dar, não. Vai dar, não. Viu que eu... Ô, louco! Porque o Iknose tá sem TP, velho. Agora que eu vi, ele tá sem TP. Boa. Ai, Zika. Ai, Zika. Tão muito ruim, velho. Impacto Glacial. Mano, os caras tão... Velho, os caras é muito bom, mano. Opa, eu ainda tenho level 3, mano. Não sei se tem milagre, mas eu tenho essa level 3, mano. Mas... E é gol, não segura, velho. E tamo tomando um couro de virada. 7 para o novo Ipéreo do Maison Max. 10 para o Inaki, level do Inaki na Zuma aos 26, mano. Eu tenho menos de 4 minutos pra tentar empatar essa partida, velho. Menos de 4 minutos pra tentar pelo menos empatar, velho. Ô, mano. Se o time tocar certo, talvez eu consiga se chegar no gol, né? Velho que fica, mano. Montanha. Boa, Fubuki. Ô, louco. Mal, Fubuki. Não vai pra... Pegue. Mano, vai level 1, velho. Não tem pra que eu ter a level 2. Velho, que tempo. O jogo virou completamente aqui agora, galera. Deixa aí nos comentários, velho. Velho, que tempo mesmo, mano. Ô, zica. Agora o time dos caras tudo avançou, velho. Caramba, mano. O time dele é muito bom. Mano, eu vou ensinar aqui, leve é muito, leve é muito bom, mano. Vamos tentar o impacto glacial, velho. Vamos tentar o impacto glacial, mano. É a única maneira, a única técnica que eu tenho aqui. Ah, não. Tem o Vendaval de Fogo aqui, ó. Velho, que jogo intenso, mano de Deus. Punho da justiça. E é gol! E finalmente a gente faz o oitavo gol. Dez para Inaki, leve do Inaki Nazuma. Oito para Novi Pérez do Maison Max, velho. Mano, vai dar não. Falta menos de 30 segundos para acabar a partida, velho. Mano, ninguém tem que ter feito, pelo amor de Deus, velho. Mano, o time deles é muito bom. Realmente é muito bom. Tem que dar o braço a torcer, velho. Vamos no Mumark. Caramba, velho. Que tenso, mano. Que jogão, mano. Que jogão, velho. E os caras estão fazendo de tudo aqui para segurar a partida. E acaba a partida de virada. A gente perde esse jogo. Que jogão bom. Que jogão emocionante. Deixe no comentário o que vocês acharam dessa super, ultra, mega partida. Parabéns aos dois times. Parabéns para você, Maison Max, que seu novo império. Seu time é bom demais, guerreiro. Mas infelizmente, velho, encontramos um time mais forte ainda pela frente, velho. E parabéns para você, Inak Inazuma, com seu time. Inak Elev, seu time é muito bom, velho. Muito bom. A gente fazia um gol, vocês empatavam. A gente fazia um, vocês empatavam. A gente fazia um, vocês empatavam. Segundo tempo, vocês viraram. Vocês ampliaram. Vocês triplicaram. Vocês fizeram o que quiser, velho. Então, parabéns para o seu time, que ganhou. E se classificou para a próxima fase. As quartas de finais. Então, vou ficando por aqui, galera. Peço a ajuda de vocês. Clica no sininho. Clica no gostei aí. Bastante comentário. Compartilha o vídeo, galera. Vai lá na página do Facebook. Segue lá na página do Facebook. Vai também no grupo do WhatsApp, galera. E dá aquela força lá. Entra lá no grupo para trocar uma ideia com todo mundo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu. Falou, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.